Quatrocentos AM Doze horas e cinquenta e nove minutos Você que faz parte do Clube da Fraternidade Acompanhando diariamente a nossa programação pelos mil e quatrocentos AM Nos ajudou a colocar este programa no ar Obrigado, Rádio Rio de Janeiro e você Construindo uma sociedade melhor A partir de agora, você pergunta e a gente responde Ligue e participe no ar Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes Estamos mais uma vez entrando no ar Com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes É um programa interativo e conta com a sua participação Naturalmente, até porque sem você o programa deixaria de existir E você pode participar conosco por alguns meios O primeiro, o mais antigo, já está quase no museu É o nosso telefone fixo, né? 3386-1400 A Leila já está esperando lá a sua ligação 3386-1400 Alguns meios mais modernos Por exemplo, o aplicativo WhatsApp Que é 984-86-7633 Você pode participar conosco Mandando mensagem de texto, por favor Porque mensagem de áudio Não temos como abrir aqui Ou ouvir os áudios aqui no estúdio Por isso, mande-nos mensagem de texto Via WhatsApp E se possível Diga de onde você está falando De que cidade De que estado De que país Porque temos ouvintes Em vários países do mundo Então, pelo menos para sabermos Para onde estamos falando Além do Facebook oficial da rádio E você também pode participar Quem está no Facebook Já está nos vendo E já viu aqui O Djalma À minha direita E a Maria de Fátima Miranda Vasconcelos Aqui À minha esquerda Para participar conosco hoje E hoje ainda temos aqui Uma visita conosco Nosso amigo Nosso ouvinte aqui De toda semana O Dinho Lá do Giape De Deodoro Está aqui conosco Vem nos visitar E você também pode fazer isso Desde que você nos telefone E a gente agenda Nós podemos agendar aqui Porque o estúdio é pequeno Não cabe muita gente Mas se você agendar Você pode também nos visitar É só telefonar Escrever Marcar aqui pelo WhatsApp Ou pelo meu telefone Que a gente agenda E você pode vir participar conosco O telefone Como disse 3386 1400 WhatsApp 984867633 Além do site da rádio Que é Rádio Rio de Janeiro .am.br Lembramos toda semana aqui Que não temos condições De responder a todas as questões Porque o tempo É curto Mesmo que se ficássemos aqui Duas ou três horas Não daria para responder A todo mundo Por isso Nós sempre começamos As nossas O nosso programa Com as perguntas Que ficaram Das semanas anteriores Ou pelo menos Da semana anterior E vamos começar aqui Miranda Começando pelas damas De ladies first Pela Silvia lá De Itaboraí Que é uma outra dama De dama para dama Como a casa espírita Deve Ou proceder Ao lidar com o problema Do autismo Sem excluir Os irmãos Que não tem autismo A pergunta da Silvia Que é meio É O portador do autismo Ele tem características próprias Mas nós temos que saber Que a proposta da casa espírita É ser o lar de Jesus Então Jesus Trataria todos Com acolhimento Sim Os dirigentes da casa Aqueles que lidam com o público Tem que saber Que o atendimento Tem que ser de respeito De tranquilidade A princípio Pode haver um pouco De transtorno Dependendo do nível De comportamento Que ele esteja apresentando Mas com o culto Do evangelho no lar Com a água fluidificada Com o passe E com a sinceridade No propósito de ajudar Tudo vai ficar tranquilo E ninguém vai se sentir excluído Lembrando aqui Que a Silvana Acho que foi Silvana Não Foi a Seira Falou recentemente aqui Sobre a síndrome Do espectro autista Que vai desde uma simples Uma coisa bem leve Até um comprometimento Um comprometimento Muito mais profundo E a ideia Silvia É não excluir Ninguém Muito pelo contrário A ideia Da doutrina espírita É incluir E lembrando Que os irmãos Que não tem autismo Como você disse Tem outras doenças E muitas outras doenças Às vezes Pior Do que o autismo Então Na casa espírita Normalmente Não tem ninguém São Não tem ninguém Saudável Todo mundo é doente Algum tipo de doença Doenças da alma Principalmente Por isso Como disse a Maria A Maria A Maria Emília Não Maria Emília é psiquiatra A Maria de Fátima É Acolher Como se Jesus Como Jesus O acolheria O que marca a presença De Jesus É justamente Que ele acolheu Todos os excluídos Dentro da sociedade judaica Os excluídos Encontraram Um pouso seguro Com Cristo E a doutrina espírita A casa espírita A proposta dela É que ela venha Ser o lar de Jesus Então ninguém Pode se sentir excluído Até mesmo No momento De certa perturbação E distúrbio Tem que ser tratado Com dignidade E respeito Encaminhado para a continuidade De um tratamento espiritual Para trazer alívio E conforto Perfeito Jalma O que você diz Para a Silvia Lá de Itaboraí A respeito Como lidar com o autista Sem excluir ninguém É interessante observar Que as pessoas Que portam O autismo São pessoas normais No sentido De conhecimento No sentido De acervo De conhecimento Eles possuem Todos os conhecimentos Que nós possuímos Apenas estão embutidos Quer dizer Eles não têm condições De extravasá-los De colocá-los Para fora Mas eu citei aqui Um filme O Código do Inferno Que praticamente Ele só se relacionava Com o pai E com a mãe Mas surgiu Aquele detetive Aquele companheiro Que comprou A briga dele Porque ele estava Sendo perseguido E ia acabar morrendo Por aqueles agentes Daquela CIA Do FBI E aquele Comprou a briga dele No final Ele dá um retorno Maravilhoso Ele abraça O Camada No final Como uma pessoa Normal Ele reconheceu Que aquele cara Fez um serviço Para ele Então eles têm Uma capacidade Incrível Fora o fato De ele ter decifrado Um código Para uma pessoa Normal Eu não conseguiria Decifrar Os ditos normais Exatamente Prova que eles têm Algumas características Dizem que até superiores A nós Então a Maria Colocou muito bem Você reforçou É o amor Só o amor Cura o autismo Só o amor Cobra a multidão Dos nossos pecados E pode realmente Minimizar os efeitos Do autismo Minimizar Não é curar Mas minimizar os efeitos É perfeito Porque a gente sabe O autismo Como doença física Não tem cura Ainda Por enquanto Ainda não tem cura Só na próxima encarnação É um tratamento Para o espírito Na próxima encarnação Ele pode Perfeitamente voltar Sem o autismo Mas pode melhorar A qualidade de vida Com toda certeza Pode e deve Ser trabalhado Para melhorar A qualidade de vida O esquizofrênico Tem o lugar dele No tratamento Sim, claro E consegue Harmonizar Se a cura Também não acontece Mas desenvolve a harmonia É O esquizofrênico Bem tratado Acompanhado Ele medicado E fazendo um processo Terapêutico Psicoterapêutico Com certeza Ele pode ter Uma boa qualidade de vida E eu atendo alguns Que tem Essa qualidade de vida Com medicamento Com acompanhamento Espiritual Com acompanhamento Psicológico Eles tem Um bom Uma boa qualidade de vida A Vera Ramos Lá de São João De Miriti Ela gostaria De uma opinião De vocês De uma opinião De vocês Sobre pessoas Que falam Ela fala aqui Da Semana Santa Com deboche Acho que não só Da Semana Santa Mas com qualquer Outra situação O que a gente pode De pensar Das pessoas Que tratam Os outros As outras crenças As outras filosofias As outras religiões Sem o devido respeito Comece você Fátima Nós pensamos O que pensaríamos De nós Quando agimos Também de forma Leviana Desrespeitosa O nível de maturidade Que era nenhum Então Todo comportamento Que nós identificamos Hoje É inconveniente Nós um dia Adotamos Já o tivemos Hoje estamos Nos esforçando Para desenvolver Uma conduta Mais sóbria Mais responsável Mas diante De uma pessoa Que se comporta Dessa maneira Nós temos Que silenciar Orar Não dar ibope Para ela Entendeu E não temos Que ficar angustiados Não Porque não estamos Aqui para convencer Ninguém de nada E aquele que tem Um comportamento Desse tipo Às vezes está sendo Usado por espíritos Que querem trazer Um nível qualquer De perturbação E desajuste Então é orar E deixá-lo entregue Assim que Deus Vai cuidar Joma Diga aí É um pouco De deseducação Também A Joana De um dos seus livros Que não me lembro Que o título Ela fala sobre Respeito As ordenações Humanas Então nós somos Espíritas Mas eu respeito Profundamente Os católicos Quanto a Semana Santa Todas as atividades Que são realizadas Pela igreja oficial No caso A igreja tradicional Ou pelos evangelhos Nós precisamos Respeitar Porque somos humanos A vida em sociedade Ela exige respeito Pelos seus semelhantes Nós não temos Assim as mesmas Caríquias dos outros Somos diferentes Essa que é a verdade Mas precisamos Respeitar os outros As regras Faz parte das regras Existem Datas festivas Que nós não temos Mas eles tem Então vamos respeitar isso Eu por exemplo Na Semana Santa Lá em casa A gente não come carne Na semana Por que comer carne Na semana Porque tem mais Comer a carne Na Semana Santa Então se as pessoas Dizem que é peixe Então vamos comer o peixe Que é mais saudável E não quer dizer Para nós espíritas Que seja proibido Comer carne Para nós espíritas Não há proibição Mas por respeito As outras pessoas Que convivem conosco Então vamos fazer isso Por respeito No caso da Semana Santa Chama atenção Porque é um período Em que Jesus é lembrado De uma forma mais evidente Mas Jesus deve ser lembrado Respeitosamente por nós Todos os dias Exatamente Nós temos o dever moral De oferecer o melhor Nosso para ele Porque ele merece Agora a criatura Que está com esse tipo De comportamento Ou está querendo Chamar atenção Ou está querendo Gerar uma polêmica Mas de qualquer forma É imaturidade Também concordo O Marcelo Lá da Praça Seca Menciona aqui Duas passagens evangélicas Ele diz Quando Jesus fala Sobre o vinho A primeira Ele transforma a água Em vinho E a outra Ele faz menção Na Santa Ceia Falando de novo Do vinho E o vinho É forte É viciar as pessoas Não era o caso Daquela época Outro detalhe é o seguinte Jesus magnetizou a água A água continuou a água Ela tomou o gosto do vinho Mas não ficou da cor do vinho Nem a cor ficou Ela era uma água Só que a água Estava magnetizada Era pelo magnetismo de Jesus Ele conseguiu imprimir a água Ele conseguiu imprimir na água O gosto do vinho O sabor do vinho Do vinho E também As pessoas também foram magnetizadas Não foi só o vinho não Isso aí também é utilizado Para as pessoas Eu fui várias vezes Num parque de diversões Agora não tem mais Não se usa mais parque de diversões E que no final Tinha uma sessão de Assim de Para entender as pessoas E tinha um magnetizador E a gente estava todo mundo ali Tinha aquele tabrado Mais ou menos uma altura De dois metros Mais ou menos E ele então escolheu Dez pessoas Para que ele pudesse Trabalhar com elas Eu pedi para se escolher Ele foi no braço Mas eu disse Você não Eu tinha a mente forte Ele sabia que não ia conseguir Nada comigo Mas aqueles caras Que já estavam com a boca aberta E aguardando Querendo ser hipnotizado Ele fez o que quis Com aqueles ex Fez o que quis O cara com 60 anos Você agora é uma criança De dois anos Você quer a mamadeira Pede a mão Me dá uma mamadeira Brincou Você agora é um costumeiro Vai costumar Sem nada ali Sem agulha Fez o que quis E não era Jesus Era um magnetizador comum Então o magnetismo Ele existe E existem pessoas Assim Chamados hipnotizadores Que tem esse poder mental De utilizar as pessoas Nesse sentido Levar as pessoas Ao encontro Isso também usa-se Muito na mediunidade No caso Sonambulismo magnético Em que a pessoa É induzida A entrar num sono pesado E ir a vários lugares Trazer informações Então não é uma novidade Para nós Somos espíritas Fátima Quando Jesus falava Ele se expressava Na sua língua natural Mas quem o ouvia Entendia Compreendia Na sua própria linguagem Não é isso? Então Olha O hipnotizador Não é aquele que usa A técnica da hipnose Para fazer o mal Não Os bons espíritos Nos hipnose Nos colocam Sob hipnose Nos colocam Sob hipnose Em alguns momentos Quando querem Nos trazer socorro Que nós chamamos refratários Então o vinho Que Jesus Trabalhou ali Não podemos esquecer Ele já foi bem objetivo É que é o produto Da videira Nós encontramos hoje O suco de uva integral Que ele tem o paladar Da uva ali Só não tem a fermentação Tão trabalhada A nível De deixar o nível A parte alcoólica É evidente Mas como nós Somos criaturas Viciadas E viciosas Ainda Nós rebaixamos Jesus ao nosso nível Para justificar As nossas dificuldades Ainda É, perfeito E Marcelo Me permita aqui Fazer um comentário Jesus fazer Apologia Do alcoolismo É uma coisa Que está Totalmente Contra Tudo que Jesus Ensinou Então Acho que Quem estudou Um pouquinho Dos ensinamentos Do Jesus Com certeza Sabe disso E aí O Djalma Foi muito feliz É que eu lembrar Ele magnetizou Uma água Que teve Passou a ter sabor De vinho E Eu Tive a oportunidade De Tomar Água Magnetizada Pelo Chico Xavier E ela Tinha Gosto de rosas Eu bebi Aquilo Era como se eu estivesse Comendo Uma rosa E não sentia Só o gosto Não Ela tinha cheiro Também Você botava no nariz E sentia O odor E aí Marcelo O Chico Um ser Como ele diz Um cisco Um ser Pequeno Em relação a Jesus Um ser Mínimo Era capaz De fazer isso Imaginamos O poder O poder O poder de Jesus Como o espírito Crístico Planetário Como o governador Desse planeta Ele podia fazer Coisas maravilhosas Mas Tudo o que ele fez Foi nos mostrar Caminhos saudáveis E nós sabemos Marcelo Que o alcoolismo Não é um caminho Tão saudável Tanto é que é uma doença A Organização Mundial De Saúde Classifica o alcoolismo Como doença E como doença Incurável A exemplo das outras Que falamos aqui Anteriormente Então Como doença Incurável Então não vejo Como Marcelo Jesus Estaria fazendo Apologia As pessoas Ficarem doentes Quando ele lutou Pela nossa saúde E ele disse Eu vim Para os que estão doentes Os doentes Que precisam De médicos Então Como é que ele ia Fazer isso Tá Marcelo Mas se ele se der um tempo Marcelo Ele pode pegar o livro Boa Nova Porque eu não estou Lembrado agora O capítulo específico Tem um capítulo No Boa Nova Onde Pedro Conversa com Jesus E indaga ele Sobre isso Se ele não estaria Cometendo um equívoco Transformar a água Em vinho E ele fala assim Pedro Você já sentiu A felicidade De atender O pedido de um amigo Aí ele começa A conversar com Pedro Em relação Aquele momento Das bodas de Caná Que era uma festa E ele foi ali Atender um amigo Se o senhor me permite Tem até uma piada Que tem um certo sentido A respeito Dessa água No vinho É quando um alcoólatra Vai consultar Vai se confessar O padre E o padre Começou a aconselhar Você precisa parar De beber Isso está fazendo mal Para você Para sua família Ele diz assim Mas Jesus Pregou isso Jesus não fez As bodas de cana Aí o padre Não meu filho Bodas de cana Ele puxou Para o lado dele Jesus não fez As bodas de cana Não é bodas de cana É bodas de cana É uma comunidade É mais fácil Rebaixar Jesus Até nós Do que nos elevarmos Até ele Com toda certeza A Rosana Lá de Jacarepaguá Diz aqui Faço culto No lar Todos os dias E as pessoas Que eu conheço Sempre me pedem Para orar por elas E eu oro Também pelos suicidas Alcoólatras Desencarnados E etc Gostaria de saber Djalma Se faz mal Eu não sinto nada Ao contrário Me sinto muito bem Faz mal Durante o culto no lar Ou na hora da presta O culto no lar Orar pelos desencarnados Pelos suicidas E etc Olha Essa pergunta Não só faz sentido Porque ela é importantíssima Porque são milhares de pessoas Que às vezes deixam de fazer oração E que ficam com medo Medo dos espíritos De orar por um assassino Orar por um suicida Meu Deus do céu A oração é sempre produtiva É muito bom orar Pelos suicidas Pelos assassinos Pelos maldosos Pelos cruéis Pelos pedófilos Por todos E aí entra Jesus Não necessita de médicos São e sim os doentes Entendeu? E o culto no lar É algo maravilhoso É uma terapia caseira É uma fatina Que fazemos dentro de casa Nossa casa ilumina Com o culto no lar É muito interessante Então eu também faço Sempre peço Para as pessoas necessitadas Peço pelo suicida Peço pelas pessoas Que estão sofrendo Nos hospitais É muito interessante Agora O retorno É muito lento E é invisível Os nossos olhos Nós não Às vezes não percebemos Mas ele vem Vem porque atraímos Espíritos superiores Espíritos bondosos Que gostam desse tipo Que gostam desse tipo De atitude São as nossas atitudes Nossos exemplos Que atraem Os espíritos superiores Até nós Perfeito Rosana Eu me lembrei aqui Da dona Ivone Do Amaral Pereira A dona Ivone Pegava os jornais Do dia Ou da semana E tirava Todas as notícias De suicídio E durante o culto No lar Que ela fazia Ela pedia Por todos Esses suicidas Isso Quem me contou Eu não conhecia A dona Ivone Pessoalmente Mas trabalhei Com o sobrinho dela Que é conselheiro Aqui inclusive Da fundação E ele Me contou Certa vez isso Então não tem Nada de mais Você orar Pelo suicídio Muito pelo contrário Tem tudo De bom Você orar Pelo suicídio Certo Fátima A única coisa Que é prejudicial A qualquer um de nós É usar os nossos sentidos Para pensar mal Falar mal Dos outros Porque fazer o mal Vai ser uma consequência De tudo isso Mas na hora Do culto do evangelho A assistência espiritual Ela está presente Quando nós ligamos A nossa televisão E recebemos As notícias Que não são nem um pouco Filtradas E já vem com Acréscimo de calúnia E nós ficamos Conversando sobre Aqueles assuntos Repetidamente dentro De casa E torna-se um tóxico E isso é que deve ser evitado Mas é levar o pensamento Em oração Pedido socorro Misericórdia para o outro Seja ele quem for É receber socorro junto Com toda certeza A Lúcia Maria Lá do Maracanã Pergunta se ela pode Contar para as outras pessoas Os seus sonhos Lúcia Isso é uma coisa pessoal É muito íntimo Se eu não sei Se você sonha Eu não sei Se você teria coragem De expor os seus sonhos Porque às vezes A gente sonha coisas Que fica com vergonha depois Mas é uma coisa pessoal Você precisa decidir Se você quer Ou pode Ou não Contar os seus sonhos Mas essa é uma coisa Muito pessoal Muito pessoal Tá bom Um grande abraço para você Tem uma menina aqui Que não se identificou Uma pessoa aqui Que não se identificou E ela diz que Como é que ela diz aqui Ela perguntou Por que ela pega Não quer pegar Não, ah sim Minha filha está com 4 anos É uma senhora E pegando coisas na escola Ontem ela pegou um dinheiro E trouxe na mochila Eu levei até a escola E fiz a ela devolver E ela perguntou Por que ela pegava Por que Não E ela perguntou Por que ela pega Se ela não quer pegar Como sou espírita Há 4 anos E isso é Sexta Sexta vez E ontem foi o primeiro dinheiro Que acontece Os 5 anos Foi objeto Com essa resposta Ela me faz Ela faz sem querer Que estou achando Ser bagagem De vidas passadas Gostaria de uma orientação Me permita Começar aqui Nossa amiga Que não se identificou Pode ser de vidas passadas Pode Sempre nós podemos dizer Que pode ser de vidas passadas O que não dá É para Afirmar isso Sem uma comprovação Seria leviandade Afirmar Mas Pode ser um monte De outras coisas A minha amiga Pode ser até Que ela tenha aprendido Isso em casa Sem que vocês Tenham querido Propositadamente Ensinar para ela Mas quando eu pego Alguma coisa Da minha esposa Do meu filho Ou da minha Da minha filha Sem que Eles me tenham Autorizado E se tiver uma criança A perto olhando Ele vai entender Eu posso pegar Uma coisa do outro Porque eu vi Meu pai pegando Meu avô pegando Sei lá Enfim Uma pessoa adulta pegando Pode ser Nós estamos falando Só levantando hipótese Aqui Porque não conhecemos A história De qualquer maneira Converse com a sua filha Explique para ela E esteja atenta Ao comportamento Dos adultos Onde com que Ela está convivendo Que é uma criança Com quatro anos É muito pequenininha ainda Ela nem tem noção Até depois É uma cleptomaníaca Não Não tem como Fazer esse diagnóstico Hoje Ela é uma criança ainda E não sabe nem Por que está pegando Ela pega Porque acha bonito Porque gosta Porque viu alguém pegar Então é importante Que você converse com ela E passe a observar Se isso for continuando Aí sim Você precisa buscar Uma ajuda profissional Para a sua menina Uma ajuda psicológica Principalmente Tá bom? Nossa amiga aqui Que não se identificou Mas imagina que você esteja Reconhecendo a sua pergunta Pelo teor Que você colocou aqui Tá bom? Nós estamos fechando aqui O nosso primeiro bloco Nós voltamos Em alguns minutos Um abraço Até já Fafê Você está ouvindo Pela Rádio Rio de Janeiro O programa Respondendo aos ouvintes Este programa É oferecido pelo Clube da Fraternidade Que mantém a Rádio Rio de Janeiro No ar Você é muito importante para mim Você é importante para mim Você é muito importante para mim Estamos juntos Toda vez que você se sentir desanimado Desmotivado Tenha certeza Você é importante para alguém E você é importante para mim Então não se sinta desmotivado Força e coragem para viver Você que é importante para Deus É também muito importante para nós Pense nisso Você é importante para mim Você é muito importante para mim Estamos solidários a você Coragem Você é importante para mim Eduardo Araújo Você é importante para a Rádio Rio de Janeiro Mas você sobretudo É importante para Deus Nunca esqueça disso Você é importante para mim Você é importante para nós E você é importante para a vida Porque a vida a cada manhã Recomeça, frutifica, prospera Porque você é importante para a vida Sexta marcha pela vida Sexta marcha pela vida do Rio de Janeiro Por um Brasil sem aborto Domingo, seis de maio Na praia de Copacabana Concentração às quatorze horas Em frente a Miguel Lemos Traga a sua família Uma marcha para todos nós Celebrando o direito à vida A cultura e a paz Sexta marcha pela vida do Rio de Janeiro Seis de maio Saída em frente a Miguel Lemos Você não pode perder Já está nas bancas o jornal Correio Espírita Leia na edição de abril Libertando-se da solidão O livro dos espíritos Pedra fundamental do espiritismo Tabachismo Um mal para o corpo com lesões Nas futuras reencarnações E saiba mais sobre obsessores E a cura da obsessão Estas e outras notícias Você encontra no jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721-2505 De segunda a sexta Ou pelo site CorreioEspírita.org.br Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos AM A emissora da fraternidade 13 horas e 28 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos Queridos ouvintes Estamos de volta Com o nosso programa O programa Ouvindo Você Nossos Não ouvindo você não Hoje não é sexta-feira Eu estou fazendo confusão aqui É respondendo aos ouvintes Eu faço dois e eu faço confusão sempre aqui Com um e com o outro Respondendo aos ouvintes Dois pessoas aqui do meu lado Que não são psicólogos O programa é parecido É O programa é parecido Nossa convidada Maria de Fátima E o nosso amigo de Joma Que estão conosco aqui Para conversar Ou para responder As suas questões Doutrinárias Queria só lembrar aqui Alguns amigos aqui Do Facebook Tem muitos aqui Você pode citar alguns Não dá para citar todos Naturalmente Mas aqui A Carmen Lúcia Rocha A Isabel Mirandela O Jorge Luiz Lá da Pavona Grande abraço Jorge Luiz É você, o Dinho O Dinho hoje está aqui Então não está aqui no Facebook Conosco hoje Minha amiga Carmen Lúcia Pois é Mais e Gama Também está conosco A Daniele Batista Lá de Valência Na Espanha Grande abraço Daniele A Cláudia Barros A Márcia Rodrigues Faz aqui uma questão Me diz o que fazer Com uma pessoa Que eu nem sei que existe Mas que diz para todo mundo Que me odeia E vive para querer Me prejudicar Márcia Rapidinho Mas Pergunta a Jesus O que ele faria O que ele disse Ame os seus inimigos Então Ore pelos que vos perseguem E caluniam Então Márcia Para ser objetivo É isso que você deve fazer Tá bom? Um grande abraço para você O Rui Gomes Também conosco aqui A Cristina Mesquita Rejane Prado Lá de Niterói Também abraço Rejane Sônia Oliveira André Cunha Mandando um abraço Aqui para o Djalma O Djalma está agradecendo Muito obrigado De Jalma Não mereço Mas assim A Tereza Vieira Lá da Tijuca Também conosco Ana Maria Ramos Leonice Segal Jurema Oliveira Fátima Nascimento Um abraço Fátima Melhor aí para você Que Deus te dê força Para superar dificuldades Jurema Oliveira Aline Carvalho Cristina Cristina Marques Aline Carvalho Boa tarde Amigos Irmão de Ideal Estamos em sintonias Obrigado Aline Juliana Tereza Vieira J. Batista Melo A Daniele Berincar Também um grande abraço Dúvidas sobre o corpo físico de Jesus Olha Daniele Eu sempre busquei Dentro de alguns anos Que eu estudo o Espiritismo Alguns 30, 40 anos Que eu estudo o Espiritismo Eu sempre busquei O que é que Jesus ensinou Qual o ensinamento moral O que é que ele nos faz transformar O corpo de Jesus Isso é uma discussão Com todo respeito Aos que pensam o contrário Uma discussão bastante vazia Na minha opinião Na minha opinião pessoal Tá bom? Um grande abraço para você Michelle Aparecida também Conosco aqui Leila Kaufman Um abraço Leila Tereza Vieira Ana Virgínia Edna Galdar Daniele Lima Michelle Aparecida Mas quem aqui Daniele Batista Já falamos dela Assistindo sempre A parte de Jesus com todos A Valdeni Maria de Fátima E para o senhor Djalma Um grande abraço Daniele Lá da Espanha Mais pelo meu aniversário Pois é Marco Antônio Brazolino Cláudio Fernando Leila Alves André Cunha Abraço André Bem, vamos parar por aqui Senão a gente vai ficar fazendo O programa todo aqui Falando sobre Os nossos amigos do Facebook Agradecendo a todos A cada um de vocês Pela participação E queria voltar A aquela questão Quando nós encerramos O bloco anterior Falando daquela mãe Daqui cuja filha Está pegando coisas Na escola Enfim E eu queria ouvir aqui O testemunho Da Maria de Fátima Miranda Testemunho Pois é O trabalho da Maria de Fátima Miranda Sobre isso Mas tem um testemunho Eu lembro que mais ou menos Com uns oito anos de idade Lá nas brinhas do Nordeste Algum coleguinha Ganhou uma borracha Que tinha cheiro de chiclete Que tentação Eu fiquei encantada Com aquela borracha Rosa Choque Com cheiro de chiclete A carteira era dividida Então eu peguei Na hora de arrumar a bolsa Coloquei A borrachinha Com cheiro de chiclete Na minha bagagem À noite Depois da janta Minha mãe foi auxiliar Fazer o trabalho de casa E percebeu O que é isso aqui E eu fiquei constrangida Mas é da minha coleguinha Mas ela deu a você Eu falei não Ela permitiu que você trouxesse Ela não sabe Então vamos fazer uma visita A sua colega agora Agora E na hora da janta Bateu a porta da amiga dela E me fez pedir desculpas E devolver Nunca mais esqueci isso Mas tem dois livros Pai Nosso da Meimei Através Chico Xavier Porque a criança Vai ter situações Serão situações repetitivas E você vai repetir Tantas vezes Quanto se faça necessário No livro Pai Nosso Tem uma historinha Em que o garoto Está com o tio E o tio vai pegar A laranja Da casa do vizinho E ele faz o tio refletir Que Deus está vendo E tem outro livro Do Chico Xavier Se eu não me engano Também é Meimei Cartilha do Bem É o título do livro Que está próprio Para a idade dela Há quatro anos E vai mostrar O trabalho das mãos Que estão agindo no bem E as mãos Que não estão agindo no bem Essa historinha repetida Lida, mostrada Vai auxiliar Essa criança E tantos quantos Estejam do lado dela Perfeito Então um abraço para você Amiga que não se identificou Aqui E o Antônio lá De Padre Miguel Ele diz Boa tarde amigo Às vezes Sinto meu corpo Todo imobilizado Tento Falar E me mexer Mas não consigo Sinto uma presença maligna Tenho consciência De que não estou acordado E faço uma oração Por pensamento Seria isso Uma obsessão De geoma Olha Pode ser Se um início De perturbação Não ainda Obsessão Mas um início De perturbação Que pode desaguar Na obsessão Agora é necessário Que vá ao médico Que faça os exames Todos os exames Muito importante Neurologista Você parte Exatamente A parte primeiro Na parte neurológica Para que você faça Exame de sangue Exame de urina Exame de fezes Tirar as radiografias Eletrofacolograma Eu fiz tudo isso Agora há pouco Tempo atrás Fiz uns 12 exames Então é muito importante Que o médico atualmente Trabalha com exame Médico antigamente Era na base Do olho nu Agora é exame Isso aqui não é Isso aqui não é Opa é aqui Entendeu? Aí acha Então no caso Específico Do nosso companheiro É necessário É necessário que depois De todos os exames Se tudo der negativo Aí sim realmente Será constatado Uma influência espiritual Ele então irá A uma casa espírita Conversa com os diretores Com o presidente E será submetido A um trabalho De educação Ali de evangelização E pode ser até Um trabalho de obsessão Se for uma coisa grave Ele vai participar De sessões mediúnicas Onde as entidades Que estão ali Fazendo esse trabalho Possam ser chamadas E orientadas Para que possam Facilitar as coisas Agora primeiro A parte física O Algarve conhece bem isso Primeiro a parte física Para não estar rotulando Tudo de espiritual Perfeito A Maísa lá do Campinho Fátima Diz aqui A minha mãe É falecida Há quatro anos e sete meses É possível que ela tenha Me feito uma visita? Por que pergunto? Esta semana Estava dormindo E a foto dela Sem mais nem menos Caiu em cima de mim E senti que passaram A mão em minhas costas Isto é possível? Pergunta ela Dentro de quatro anos E sete meses desencarnada Enfim Em função do tempo O que você pode dizer Para a nossa amiga Maísa Lá do Campinho? É possível E graças a Deus É possível Porque nós visitamos E somos visitados também Assim como você pode No momento de emancipação da alma Fazer uma visita A sua mãe Onde ela estiver Mas tudo dentro De uma necessidade real Que os espíritos coordenam Se aconteceu Da foto cair Você lembrou dela? Olha É um fenômeno natural Essa visita Entre encarnados e desencarnados Ore e agradeça a Deus Jalma O que você diz É para a Maísa? Bom, eu Quanto ao problema Da foto Pode ser uma corrente de ar Sim, sim Perfeito Aconteceu muito comigo Em casa Uma corrente de ar Agora Há possibilidade espiritual Não há a menor dúvida disso Há possibilidade espiritual Eu Senti isso Com uma irmã Que desencarnou Há bastante tempo E eu trabalhava Na Moré Na época Quando dirigi Uma sessão mediúnica E de outra sessão E eu senti Que eu tinha Que voltar em casa Está faltando uns 20 minutos Como eu moro perto do centro Sei lá Vem uma intuição Para me voltar na minha casa Voltar lá Para esquecer alguma coisa Um livro Então eu voltei Depois quando iniciou A sessão mediúnica O espírito se manifestou Era a minha irmã Ela se manifestou Atrás do meu E disse o seguinte Ainda bem que você voltou Porque eu estava Estava lá Fiquei dentro de casa Esqueci da hora Eu dormi um pouco Isso aí o espírito Dormi um pouco E você saiu Eu não sabia Como ia a Moré Foi bom você ter voltado Eu estou contando Uma história verdadeira Não mento Não mento Eu gostei De você ter voltado Porque aí eu pude participar Da reunião Estou aqui Porque eu fiquei Na sua casa Não sabia Como ia ao centro Verdade Então eu fui intuído A voltar lá Talvez pelo Aimoré Com a equipe espiritual Da casa Para que eu voltasse E trouxesse ela de volta Lembrei que tinha que trazer Um livro E não foi tão necessário Assim Mas ela ficou toda feliz Porque ela conseguiu Ir ao centro Porque eu voltei lá Então isso é perfeitamente possível Que ela tenha passado a mão Nas costas Eu já contei a história Da minha mãe Que levou um tapa Você tanto é visitado Por espíritos bondosos Como o caso da mãe Como visitado também Por espíritos inferiores Que podem inclusive Me dar uma bofetada Como a minha mãe levou É perfeito A Fátima Regina Fátima Fátima do Engenho de Dentro Aliás Engenho da Rainha Fátima Ligue para Para 3386-1400 E pede a Leila Lá Esse contato Que você está mencionando aqui Porque eu não o tenho aqui No estúdio Tá bom? Um grande abraço para você A Regina Duarte Não Regina Duarte nada Estou lendo tudo errado Hoje aqui Regina Duque Ela Boa tarde Estou passando por uma situação Onde todo o setor Foi exonerado Por um erro De uma pessoa Será resgate coletivo? O trabalho era muito importante Neste setor Olha Eu não sei se resgate coletivo Ou comprometimento coletivo Não é? Mas o que quer que tenha sido É importante você refletir A parte que toca a você Como você desempenhava A sua função Como você estava Em relação ao seu trabalho Porque durante a nossa jornada De trabalho na Terra A nível profissional Às vezes nós esquecemos A bênção que é Está trabalhando E desenvolvemos o nosso trabalho Com má vontade Meio deprimida Sem aproveitar bem A oportunidade de ser útil E conviver com outras pessoas Então se é coletivo Não sabemos Não podemos categorizar Mas a responsabilidade pode ser Então ora e medita O que você pode dizer Para a nossa amiga aqui? Ela fala ali num erro Então tem que partir primeiro Dessa palavra Que é uma palavra forte O erro Alguém errou Alguém errou E isso aí influiu Nessa demissão Nessa decisão Agora eu me lembro De uma novela que teve Há pouco tempo agora Esqueci o nome dela Mas ela tinha uma mensagem Todos os dias falava isso Tudo que nos acontece ruim É para melhorar Você já ouviu? Eu gostei dessa Eu gostei E é uma grande verdade Deus não faria nada Para nos prejudicar Tudo é crescimento Tudo é movimento É a lei circular Então nós precisamos entender isso Para não estar lamentando Não partir para churumela Como se diz Nada de churumela Não me venha com churumela Então precisamos entender as coisas Para que nós possamos Continuar crescendo Porque se ficarmos parados Na retaguarda da vida Lamentando que acontecesse Não vamos a lugar nenhum Realmente é ruim Quem é que gosta de ser demitido? Ninguém gosta Mas precisamos Como diz o Paulo Levantar com as mãos sangrando Com os joelhos conjuntados E caminhar sempre para frente E para cima Valdir A pessoa que falou a respeito De Jesus e o corpo dele Eu não vou ler Não vou entrar em detalhe Mas eu orientaria Que dessem uma lida Na primeira epístola universal Do apóstolo João No capítulo 4 Onde João vai abordar Sobre o corpo de Jesus Primeira epístola de João Capítulo 4 A pessoa que escreveu aqui E outro detalhe também importante É o seguinte Que as pessoas querem colocar O corpo de Jesus Paralelo ao nosso Não é igual Peraí É um corpo físico Mas com muito menos necessidade Talvez 90% É um espírito puro Nós somos grosseiros Na nossa alimentação Em tudo Claro E Jesus não tinha Não praticava esses atos Que nós praticamos Perfeito A alimentação dele era frugal Quase nada Ele falava quase nada Só falava o necessário Nós falamos pelos cotovelos Isso é verdade Então é duro isso É Então as necessidades de Jesus Eram mínimas E as nossas São enormes Enormes Um abraço aqui Para o pessoal Do WhatsApp A Rosângela Lá de Sulacap O Jorge Luiz Da Pavuna Que está aqui também A Mainha Lá da Ribeira Um grande abraço Para você Mainha Uma nossa amiga Aqui que não se identificou Afinal 39 39 Um abraço A Fátima Lá do Engenho de Dentro O nosso amigo Isso aqui Nunca não identificou Afinal 48 90 Também um grande abraço A Regina Duque Aline do Irajá Também Um grande abraço Para você A Márcia Maria Clarice Lá de Petrópolis Abraço para você Maria Clarice E para o meu Quase Xará Lá de Nilópolis O Valdir Lá de Nilópolis Também Um grande abraço E a Tânia Aqui da Ilha Boa tarde Queridos amigos Do programa Jesus O espírito Mais perfeito Que esteve No nosso Planeta azul Viva Maior riqueza Viva Maior riqueza Que o homem Pode ter E você É amar Jesus Assim A maior riqueza Que o homem pode ter É amar Jesus Com toda certeza Tânia Um grande abraço Para você A Maria Beatriz Lá de Olaria Maria Você mandou um texto Assim muito grande Eu vou ter que deixar Esse texto Porque eu vou ter que ler Depois esse texto Para deixar para a semana Que vem Tá bom Porque o texto É muito grande Eu não posso Lê-lo aqui No estúdio Também a Tereza Lá do Valqueire Grande abraço Para você Tereza Como é o mecanismo Para sairmos Do reino Mineral Para o vegetal Para o animal Chegando ao Ominal Que parte nossa Que faz Essa passagem Tereza Você faz uma pergunta Importantíssima Aqui que dava Em cinco seminários De uma tarde inteira Feito pelo Divaldo E pelo Arnaldo Dutra Que não dá Para a gente responder aqui Mas eu sugiro A você Tereza Tem um livro Do Emmanuel Chamado A Caminho da Luz O Emmanuel Faz ali um traçado Ele conta A história espiritual Do planeta Terra Então Desde Ele fala Desde o reino Vegetal Desde o reino mineral E eu Me lembro Que eu li esse livro Sei lá Uns 30 anos atrás Pelo menos E eu fiquei Muito encantado Quando eu li o livro Porque quando eu Tenho uma parte Sabe que eu disse Eureka É aqui que está O elo perdido Esse tal Desse elo Que nós buscamos Tanto Entre um reino E outro É claro Tereza Que ele não está Aqui na Terra Esse é um elo Espiritual Quando o princípio Espiritual Adquire A capacidade Da individualidade E começa A ser Indivíduo Não divisível Começa a ser Espírito Efetivamente Ele tem a capacidade De reencarnar Num reino Ominal E ainda Sem esquecer Eu ainda de mencionar Um reino angelical Que fala o André Luiz Que a gente vai Caminhando ainda Para um outro reino Chamado reino Angelical Então Pelo menos Eu estou lembrando Desse livro aqui Eu não sei se os companheiros Evolução em dois mundos Com o André Luiz Evolução em dois mundos Evolução da espécie Com o Herculano Pires E tem vários Com o Carlos Embaçaí Tem vários É o Evolução em dois mundos Tem uma linguagem técnica Mas com interesse E boa vontade Você vai encontrar alguém Que auxilie você A compreender E de repente Desdobrado Participa de um estudo Com o professor Herculano Pires Com o professor André Luiz Eu próprio Tem um livro Não foi editado Eu vou pagar para editar O meu Porque vai dar Mais de 700 folhas Eu tenho fotografias Que não fui eu Que foi um Computatei uma pessoa Para retirar Da internet As fotografias Até do pingo d'água Tem tudo De nebulosa Do verme Desde o pequenininho Até o grande Do macaco Desde aquele cheiro Até o gorila Evolução O livro é Evolução Do átomo ao arcanjo Que um dia também Começou por ser átomo Eu pretendo pagar Já que as editoras Acham que vai ficar Muito caro esse livro Então não editaram até hoje Atualmente está no Frei Luiz Já teve no Leão Deni Passou o pé no novo seio E agora está no Frei Luiz Está emperrado Fica num 6 mil reais Mais ou menos Como eu tiver o dinheiro Tem o dinheiro Mas quando eu quiser Não me dispus ainda A gente vai lá e faz A Sheila de Olaria Pede para você repetir O nome do filme Que você mencionou aqui Sobre o autismo É Código para o inferno Com Bruce Willis Bruce Willis Bruce Willis Muito bom Olha sinceramente É um dos melhores filmes Que eu já vi Está bom demais Da conta Sobre um garoto autista Que é perseguido Impiedosamente Por um dos mecanismos Mais secretos E terríveis Dos Estados Unidos De segurança E esse companheiro Que era também Do FBI Do FBI De segurança Protegeu esse garoto Mas ele só dava Resposta negativa O tempo todo Só atingia a mãe E o pai Mas morreu Ele ficou para a primeira deriva Então ele foi cuidado Por esse agente policial Mas no final Tem um retorno Para o parto do autista Em relação a gente Maravilhoso Então é o código Código para o inferno Muito bom Nossa amiga Sheila E a Leila Lá de São Gonçalo Pergunta Que é possível O espírito de alguém Que desencarnou Por volta das 6 horas Da manhã Se manifeste A um centro espírita A mais ou menos Às 10 da noite Chorando muito E apavorado É possível isso Dentro do conhecimento De vocês É possível E essa manifestação Vai acontecer De acordo com o nível De maturidade desse espírito Se for um espírito elevado Tipo Samson E foi evocado Durante o velório dele Nós tivemos oportunidade No Curupaiti De conhecer Valentina Era uma interna Uma paciente Lá do hospital de Curupaiti E a Valentina desencarnou 7 e meia da noite Na reunião mediúnica 8 horas da noite Ao 1 a médio Começou a cantar uma música Que não tinha nada a ver Todo mundo achou estranho Terminada a reunião Nós fomos embora E quando Demorou mais ou menos Umas duas horas A filha do Amazonas Ligou Explicando Que estava conversando Com o Amazonas E narrando Que uma determinada médium Cantou uma música Num momento lá E o pessoal E ficou estranho Porque não tinha nada a ver Com o contexto Uma visita Que estava na casa Do Amazonas Falou Quem gosta muito Dessa música É Valentina E ela desencarnou 7 e meia da noite Hoje Entendeu? Foi somado Com outras coisas Que foram observadas Na reunião Que dava-se a entender Que seria a própria Valentina Depois que soubemos Que ela desencarnou Então é possível Estava chorando Porque está sofrendo Sim O que não dá Para afirmar Leila É De fato É aquela pessoa Isso não dá Para a gente afirmar Mas É possível A Miranda foi muito feliz É possível sim Certo, Jornal? Não É possível Mas não é comum É, não é comum Perfeito Nós temos vários casos É com o dono Pires 15 minutos após a morte E ele Deu uma mensagem Mediúnica O presidente da sociedade Espírita de Paris Também na própria Sepultura Ele também se manifestou Mas isso aí Trata-se de espíritos Assim elevados Quando se trata De espíritos comuns Como eu Por exemplo Já não sei o caso De vocês É muito difícil Porque a morte É o seguinte Ela é uma transição Que provoca Desajuste Ela provoca Perturbação Então um espírito Assim De condições normais Não tem Assim A capacidade De Esclarecimento E até de Mental De se manifestar Logo de imediato É, mas o que ela cita É que foi uma presença Chorando muito Então pode ser Aquele momento Em que a criatura É possível E os espíritos auxiliaram Quando houve aquele incêndio No edifício Joelma Uma das pessoas Que estavam ali E desencarnou Se comunicou Deu mensagem também De forma muito rápida E foi quando passou Para a família O que é que aconteceu Como ela se sentiu Ela já conhecia A doutrina espírita E teve Agora Se é uma pessoa Que não tem hábitos Morais nenhum E acaba de desencarnar E está dando uma comunicação E falando de coisas Aí tem um atropelo qualquer Não é? É por isso que a gente tem Que refletir e analisar tudo Samson tinha sobriedade Herculano Pires também Agora se ela só Um espírito sofredor Tem pessoas que sofrem Um acidente na estrada E tem alguém preso Nas ferragens E aquela criatura Que desencarna Sai pedindo socorro E depois quando o socorro Chega Você vê o corpo Do desencarnado ali Que era a mesma pessoa Que pediu socorro Então possível é Agora Comunicação Pós-morte Tão breve Só se tiver Sobriedade e merecimento Eu tenho até uma frase Até um pouco jocosa Mas cabe bem Ninguém acorda Do outro lado da vida Correndo sem metro Direto Fica difícil Agora o eco da dor Se faz no universo Nós vamos encontrar No livro Voltei Onde o Jacó Ele vai narrar Que depois de desencarnado Ele queria psicografar Através do Chico E não teve permissão E ele fica até Meio de beicinho magoado Ele até atrapalhou O próprio trabalho Do desencarno Isso aí Porque ele Ah mas o André Luiz Pôde fazer isso Mas o André Luiz Tinha um outro objetivo Junto com o que ele estava dirigindo E também muito tempo depois Demorou muito O Jacó queria Porque queria Comunicar-se através do Chico E não teve a permissão No momento que desejou Perfeito E nesse livro Só um segundo Esse livro Voltei De Jacó Interessante Eu guardo muitas partes Assim que são importantes É que ele ficava com inveja Da luz Que os outros espíritos Tinha Não tinha nenhuma Até que certo dia Notou ao redor dele Uma pequena luzinha E de quem é essa luz É o bezerra Essa luz é sua É porque ele O bezerra vai ajudar Ele a desencarnar Exatamente E ele acaba atrapalhando O bezerra Vai dormir Que eu cuido de você aqui Vai É muito lento A evolução é lenta É Um abraço lá Para o Fabiano de Japeri Para o Sérgio de Nova Iguaçu Para Fernanda Ráfios Ou Ráfeles Fernanda Ráfeles O Jorge Luiz Lá de Santíssimo Quanto a fotografia De parentes E amigos desencarnados Há algum problema De mantê-la em casa? Pergunto Porque minha mãe Me disse Que não faz bem E eu penso Que não há Nenhum mal E mantenho as fotos Em minha casa Há algum problema De manter as fotos Dos desencarnados? O álbum de família Ficaria incompleto Pois é É Com certeza Eu acho também Que não há nenhum problema Pelo contrário É uma lembrança Muito bonita É Bonita Saudável Desde que nos lembremos Com amor Com respeito Sem cultuar Por isso é que eu Certa vez Em determinado centro Retiraram todas as fotografias Inclusive a do Kardec Eu não vejo porquê Né? É Um abraço também Lá para a Naide De Duque De Caxias E nós estamos Fechando aqui O nosso tempo Os outros Não vamos conseguir Responder a todos Meus amigos do Facebook Me perdoem Eu vou entrar Depois no Facebook Na primeira oportunidade Que eu tiver Para responder A cada um de vocês E os que eu não respondi Hoje aqui Pelo WhatsApp Na semana que vem A gente responde A todos vocês Muito obrigado Mais uma vez Aqui A Miranda E ao Djalma Por estar conosco Aldinho Lá do GEAP O nosso visitante Hoje aqui Obrigado pela sua Participação Ao Fafê O nosso Fabrício Ali na técnica A gente sempre fala Fafê Fafê Pessoal Quem é Fafê? É o Fabrício O Caio Ali na câmera Do Facebook A Leila Lá no telefone Também Obrigado E obrigado A você Aí do outro lado Um grande abraço E até o nosso próximo encontro Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade Apresentou Respondendo aos ouvintes Este programa é um oferecimento Dos mantenedores do Clube da Fraternidade Seja você também um elo forte Ligue e faça parte A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro volts T Ian